Ana Comoana, portavoz do Conselho de Ministros, reunido no último briefing do ano, inserido na realização da 39ª sessão ordinária, garantiu que todos os funcionários públicos terão o 13º salário. O Presidente da República, Filipe Nússia, apresenta no Parlamento o Informe Anual sobre o Estado-Geral da Nação. O estágio do processo de pacificação no país, de produção agrária e investigação sobre os ataques em Cabo Delgado são alguns temas que partidos políticos, líderes religiosos e sociedade civil esperam que sejam abordados no Informe Anual do Presidente da República. O Ministro da Defesa Nacional inaugurou o edifício Samora Machel, construído para melhorar a prestação de serviços de saúde aos utentes da maior unidade sanitária militar do país. A infraestrutura foi construída com financiamento do governo americano. A infraestrutura foi construída com financiamento do governo americano.